Juazeiro do Norte, hoje é dia 25 de agosto de 2021, a gente está aqui com o Janjão, meu amigo velho das auroras. E aí Janjão? E aí, nós viemos aqui em agradecimento ao Padrinho Cício, o mestre chamado pelos Padrinho Cício Merim, em agradecimento por uma graça alcançada por você em seu benefício, porque o Padrinho Cício pediu para ele visitar, você estava com Covid, ia ser entubado, mas com a graça dele não foi preciso, você usou o salvo capacete e se recuperou. Então vamos dar graças a ele e louvores a Deus por ter dado essa alma santa para nos redimir de todas as coisas que a gente, pecados que a gente tem. E a promessa? Muito obrigado, meu Padrinho, vamos cumprir nossa promessa e daqui nós vamos fazer um reza ao Pai Nosso e daqui vamos à Serra do Horto em agradecimento cumprindo a nossa penitença que foi permitida. É isso aí Janjão, vamos lá. Vamos subir aqui para a Serra do Horto. São 4h56 aqui da noite. Daqui eu acho que um pedaço a gente chega lá, nós vamos andando mesmo a pé. Vamos agradecer aqui o meu Padrinho Cício. A tropa dos santos tudinho. Muito obrigado, meu Padrinho, por ter me dado essa intercessão com Jesus Cristo e toda a tropa da Igreja Católica. São 4h56 aqui 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 da Igreja Católica.